E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Um Cara Comum E eu sou Um Cara Comum Esse vídeo é bem triste, tá? Então se você se emociona fácil Eu queria pedir Pra você sair do vídeo inteiro Porque eu não tô aqui pra pedir inscrito Não tô aqui pra pedir like, não tô aqui pra pedir nada E nada mesmo, tá? Eu tô aqui pra pedir realmente nada É... Ontem, dia 8 do 12 Eu recebi uma das piores notícias Aí do canal, né? E eu, pessoal, eu venho Vindo de Várias situações que tá acontecendo comigo Recentemente Eu tive minha conta do Discord Banida Né? E... Peguei, fiquei duas semanas praticamente sem Discord Consegui recuperar o Discord essa semana Mas sei lá Eu acho que às vezes é melhor Era melhor eu não ter nem tentado recuperar o Discord Sabe? Porque... Assim que eu recupero o Discord Eu recebi a notícia E foi uma das piores notícias no canal pra mim Eu... Desde março Desde março desse ano Eu entrei pro programa de parceiros Da... Nessa empresa aqui E... Mano Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida No canal Entendeu? A melhor coisa que aconteceu no canal Foi quando eu entrei pra... Pro programa de parceiros dessa empresa Né? No qual eles até me enviaram uma caixa dessa aqui É... Fiquei muito feliz em receber os produtos do jogo Que... Eu mais jogo atualmente Fiquei muito feliz mesmo Muito feliz mesmo de coração Em... Poder ser representado, sabe? Eu conheci... Mano Conheci vários criadores incríveis Outros não Tá? Tem uns criadores aí que eu me arrependo profundamente De ter chamado de parceiro Mas tem uns criadores aí Que só pelo fato de falarem comigo Eu já me senti totalmente honrado É... Para quem não sabe, né? Existe três níveis de parceiro nessa empresa aqui Que é o nível 1, nível 2 e nível 3 Eu entrei pro nível 1, né? Que é chamado de Tier Mas pra vocês entenderem melhor Vamos falar em português E... Eu entrei no nível 1, né? E o meu objetivo, cara Como sempre É... Sempre crescer Então... Eu tava buscando sim o nível 2 E futuramente Sim o nível 3 É... Fiz várias tentativas E sempre Meu canal tinha alguma coisa de errado Na visão deles Sabe? Às vezes a thumb não tava agradável Troquei a thumb É... Overlay não tava bom De acordo com ele Troquei o overlay Fiz muita coisa Para mudar o canal E isso me ajudou demais Demais mesmo Certo? A qualidade do canal Deu boom Né? Me ajudaram demais Porém... Porém... A promoção pro nível 2 Sempre era negada Até que foi implementado Um novo sistema lá E eu teria que esperar 90 dias pra solicitar de novo E eu tava esperando Certo? Foi em agosto Mais ou menos Tava esperando Essa semana Ia fazer os 90 dias E eu iria poder solicitar De novo A minha promoção pro nível 2 Só que Antes de eu tivesse Essa oportunidade De solicitar A subida de cargo Vamos dizer assim Eu recebi a notícia Que eu fui Banido Do programa Né? Na real Mandaram mensagem pra mim Falar que tipo Não era banimento Era pra me afastar Pra me tomar os dias Pra me pensar Sobre as coisas Que eu tava fazendo de errado Né? E como eu não tô aqui Pra pagar de santo Como se eu fosse O youtuber mais santo do mundo Eu gostaria de Mostrar quais foram Os argumentos dele E vocês E vocês Vocês Meus inscritos Me fala Se eu tô certo Ou se eu tô errado Certo? Algumas coisas Eu vou citar Alguns outros criadores Que inclusive São nível 3 Que fazem Tá? Eu não tô nem aí Quem me acompanha No Twitter Já viu Que eu já citei E eu vou tá falando Sobre isso Né? O argumento Número 1 Que pra mim Foi o que me deixou O que? WTF? O que que tá acontecendo? Foi o argumento Cara Mas Cara Não tem outra palavra Desculpa Pessoal Não tem outra palavra Mano Queria falar Mano Queria falar um palavrão Aqui Mas não tem como Mano Foi o argumento Mais voado De todos Tá? O primeiro argumento Foi que A prioridade Do meu canal Não é Brawl Stars A prioridade Do meu canal Não é Brawl Stars Que eu não Crio conteúdo De Brawl Stars Eu tô Há 20 meses Fazendo lives Todos os Dias Todos os Dias Eu tô aqui Fazendo lives Todos os Dias Todos os Dias Certo? 98,9% Dos minhas lives Do canal São De Brawl Stars Tá bom? Eu fiquei um mês Inteiro Sem trazer conteúdo De Brawl Stars Isso em julho E eu avisei Eu avisei Que o meu celular Que o celular Da minha esposa Tinha sido roubado Ela estava Com o meu celular Eu não queria Fazer live No emulador Pra não Divulgar Não acabar Divulgando No emulador E eu Avisei Beleza? Minha esposa Comprou celular novo Peguei E continuei Fazendo lives Só de Brawl Stars Estou aí Há praticamente Quatro meses Com lives Todos os dias Só de Brawl Stars Certo? E Recebi essa mensagem Que o conteúdo A prioridade Do meu canal Não é Brawl Stars Entendeu? E Isso me deixou chocado Tá ligado? Porque Se não é Brawl Stars A prioridade do meu canal O que que é? Eu só queria saber isso O que que é Se não é Brawl Stars Entendeu? Eu não Eu não sei O que que aconteceu Né? E Não sei por que Que ele chegar a essa conclusão Beleza? O segundo argumento dele Foi por causa Desse vídeo aqui Lembra Se você é menor De 16 anos Você pede ajuda Para os seus pais Se os pais Estão fazendo isso Porque Porque Você vai precisar Do CPF Aqui tá Comprar Isso aí Justamente Nessa parte Onde Eu falo Que se a pessoa É menor De 16 anos Ela tem que pedir Ajuda Para os pais Para poder fazer o cadastro No Nos programas Para poder estar Retirando dinheiro Do infante Beleza? Eu deixei claro Que é para pedir Ajuda Para os pais Eles interpretaram Eles falaram Que eu falei Para pegarem O CPF Dos pais Eu nunca falei Isso E nunca falaria Eu tenho dois filhos Em casa Certo? E Mano Eu Ficaria P da vida Se meus filhos Pegassem meu cartão Sem minha autorização E eu deixo bem claro Peça Ajuda Aos seus pais Pois Vocês vão precisar Do CPF Deixo bem claro Como no Brawl Stars Também Para qualquer pessoa Comprar Qualquer coisa No Brawl Stars Precisa do CPF Certo? Eu só tenho O gift card Tem pessoa que ganha O gift card E não consegue resgatar Porque não tem O CPF vinculado E é o que eu falo Pede essa ajuda Para os seus pais Converte com seus pais É o que eu sempre falo Tanto para o Brawl Stars Como eu falei Para o Incente Outro Incente Não falei Sobre o Brawl Stars Incente Não tem imagem Ah, tem Tem um logo Do Brawl Stars Atrás de mim De um Chroma Então Meio que tem Brawl Stars lá Mas Eu não falei De Brawl Stars Não falei Que só ganhava Assistindo Brawl Stars Nem nada Eu só falei Que Realmente precisava Da ajuda dos pais Isso eu falei E a terceira coisa Que para eles Foi o mais agravante Que eles falaram Que eu estava Vendendo Vendendo A minha caixa Isso aí Estava vendendo A minha caixa Sendo que Para quem não sabe Eu tenho Um sistema de energia Que é o sistema de pontos Na minha live Que quanto mais a galera Participa Mais pontos ela ganha E com esse ponto Ela poderia estar trocando Para alguns produtos Que eu ganhei na caixa Que eu ganhei de um sorteio Eu tenho duas caixas Como eu mostrei Eu fiz um vídeo Falando sobre isso Eu tenho duas caixas Em uma das caixas Eu ia pegar alguns itens E ia deixar disponível Para quem me assiste E queiram Algum produto da Supercell Como o Lucão já fez Sorteando o Spike Para os apoiadores dele Como o Pit já fez Entendeu E Ele fala Que eu estava vendendo Mas tudo bem Se não pode fazer Se não pode fazer Chega em mim E conversa Chega em mim E fala Olha Eric É o seguinte Nós vimos a loja E o que você está fazendo Não pode fazer Tem como você retirar Isso da loja Por favor Independente Se você ganhou a caixa Se foi a caixa Que a gente te deu Não faça Isso é feio Mano Eu ia tirar na hora Ia explicar para os meus inscritos Até então Nenhum item Foi resgatado Por vocês Eu conversaria com meus inscritos Tiraria Na maior De boa Tranquilo E cara Não teria problema nenhum Se ele tivesse Chegado em mim E falado Porém Simplesmente Preferiam Na mesma linha Da plataforma Falando que eu poderia Aplicar de novo Pô Pô Eu ia aplicar de novo E esperar mais 90 dias Para tentar subir Pro Tier 2 Você acha que uma pessoa Vai receber uma notícia Dessa E vai querer continuar jogando Na real Estou pensando em parar com o canal Estou pensando em criar outro canal Começar outro jogo Não sei Porque a maioria de vocês Gostam de Brawl Stars Eu não ia falar do nome de jogo Eu acabei falando Mas a maioria de vocês Gostam Pô mano Como que eu vou aplicar de novo Para ser parceiro de uma empresa dessa Como Não tenho o porquê Não tenho o porquê Aí Eu tenho amigos Dentro do programa ainda Vários Desde o Tier 3 Do nível 3 Até o nível 1 Eu tenho amigos lá dentro E mano Vários me mandaram mensagem Perguntando o que aconteceu Me explicando as coisas E tal E eu explicando o meu lado Da situação Porque eles quiserem Dispultar os dois lados E eu explicando os dois lados Da situação Porém Teve uns que me atacaram Lá no grupo Só porque eu não podia me defender Sabe Pode colocar o argumento Que eles quiserem Que Por exemplo Não saber o que estava acontecendo Pô Se não saber o que estava acontecendo É só Você Pesquisar Para saber o que está acontecendo Entendeu Antes de dar a sua opinião Porque Porque me magoou demais A situação E me magoou mesmo Porque Canais que eu admiro Um canal só admiro O outro nem tanto É Falando que Eu estava vendendo o Spike Entendeu E dizendo que o Spike Nem na loja não estava E é complicado Entendeu Complicado Graças a Deus Eu estou fazendo esse vídeo Depois que ele entrou em contato comigo Ele falou que não estava sabendo Que não sei o que E eu expus minha opinião Para ele também E está de boa Graças a Deus Está de boa Porque ele Aparentemente Realmente mesmo Não sabia Com quem se tratava Só fez que Da próxima vez Ele vai prestar atenção nisso E está super de boa E o outro O outro O outro Vamos falar de Regras Está ligado Sendo que Ele fez um sorteio Certo Estava no título 3 Brawl Pass Beleza E eu coloquei lá E eu coloquei lá no Twitter E eu coloquei lá no Twitter também Vocês vão saber Só vocês Estava no título 3 Brawl Pass Sorteou 2 Era para apoiadores Apoiadores Primeiro Você tem que pagar Para ser apoiador Então você está monetizando Era para apoiadores Que era no Sub Isso no caso Ele sorteou 2 Detalhe Você tem que comprar As moedas dele As moedas dele da loja Que eles tiram as minhas energias Para poder participar Mesmo você pagando Você está pagando Porque você tem que ser um apoiador Você tem que comprar As moedas da live dele Você paga 2 vezes Está bom Paga 2 vezes Ele pegou e sorteou 2 O terceiro Ele falou que ia sortear Para todo mundo Que estava na live Bastava você comprar O ticket Comprar o ticket Você compraria Com a moeda dele Que seria no caso A minha energia Entendeu Bastava você comprar Que você poderia participar E simplesmente Quando ele sorteou o segundo Vazou Está ligado Não deu uma satisfação Para quem estava assistindo ele Só falou assim Ah estou com fome E falou para vocês aí Mandou lá uma rede Vinha Na roxinha E vazou Entendeu Sorteou no outro dia Aparentemente Mas quem apareceu No dia Para o sorteio dele Achou que seria os 3 Brawl Pass Entendeu E achou que era um sorteio Que se eu precisava pagar Para concorrer Porque quem chegar na live Naquele momento Não vai conseguir Os tickets Para poder participar Quem está na live Mais tempo Tem mais chance Se a pessoa comprando Sem ticket Dos apoiadores Enquanto o outro Só tinha moeda suficiente Para comprar 3 4 Entenderam? Como que funciona? Você acha que essa pessoa Foi banida? Diminuiu o cargo? Não foi Não foi Porque é errado O nível 1 fazer Será que é errado O nível 3 fazer também? Mas é isso pessoal Se encerra hoje Uma parceria aí Que Para mim foi Uma das maiores coisas Que aconteceu esse ano Para mim Ano 2020 Foi eu ter entrado Aí para Parceria Não tenho nada Para reclamar Da empresa A empresa É incrível Né Porém Mano O Pessoal lá Que Comanda esse tipo Aí Os community managers Lá Diretores da comunidade Eu saio de lá Chateado Com eles Muito chateado Mesmo Para mim Não existe Um critério Legal Para eles avaliarem Tem muitos criadores Bons aí Que estão no tier 2 Que já era para estar No tier 3 Tem Outros criadores Tier 2 Que para mim Deveriam ser tier 1 Tem uns que não fazem Brawl Stars Mais de um mês E E tem um tier 1 Que para mim Poderia ser tier 2 E Eles não promovem Não sei qual o critério Para promover Expulsa as pessoas Assim Sem Motivos cabíveis Sem Justificativas Válidas Se eu estiver errado Família Pode deixar aí Nos comentários Porque Eu não ligo Tá ligado Se eu estiver errado Eu realmente quero saber Por que eu errei Entendeu E Eu realmente não sei Se eu vou Continuar com o canal Não sei se eu vou Continuar jogando Esse jogo Talvez eu continue Fazendo live Deles Somente Nas datas Que vocês gostam Que é Esperando Brawl Talk Esperando Atualização É Abertura de caixas Que dá visualização Talvez eu faça Só isso Porque Eu não tenho mais vontade De abrir o jogo Não tenho mais vontade De jogar Não tenho mais vontade De Fazer nada E aí Fui